Olá, preciosas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com vocês e com a família de vocês. Preciosas, hoje o vídeo é uma pegada mais descolada, é uma pegada voltada a um vídeo que foi pedido muito pra mim no grupo do WhatsApp Filhas da Realeza. As meninas pediram muito pra estar colocando, fazendo um vídeo modelos, inspirações e tendências da moda terceira idade, para mulheres de terceira idade, senhoras de terceira idade e então a gente selecionou looks maravilhosos, looks lindos que vai inspirar você, pra você que é costureira pra você que gosta de fazer suas próprias roupas, tem looks maravilhosos que vai te inspirar. Eu tenho certeza que você, mulher que está aí, tem o privilégio já de estar na terceira idade e vai se inspirar nesses looks maravilhosos. Eu tenho certeza que você vai encontrar dentro desses estilos. são estilos mais clássicos, temos estilos pegadas mais jovial, mas sem sair do estilo da pegada jovem moderna, terceira idade. São looks maravilhosos, do básicos ao clássico, ao sofisticado. Vocês vão amar. Confira cada modelo e conforme você gostar, já deixa aquele like maravilhoso, aquele like cheio de amor, cheio de carinho, que nos ajuda muito e nos motiva a estar trazendo mais vídeos como esse pra vocês, tá? E se você gostou, já deixa pra gente, pra gente trazer o segundo vídeo de modelos e tendências terceira.